Agora eu tenho serviço. Eu nunca falo problema de, eu nunca falo problema de. Eu nem moro. Eu nunca estou numa lima. Não sou membro do parlamento, não. Eu não estou com ele. Eu não transformo isso e eu não sou de gente. Eu sou de família. Eu sou de licenciatura, eu sou de mãe, mãe, mãe e mãe. Eu sou de uma licenciatura. Nós estamos de uma senhora. Você está de uma senhora. Se tu não tem vida em família. Portanto esses Deputados me vivem no Timor e eles Não fizemos as operações, nos deputados não falam. A gente já era e o que falava. A gente não tem o trabalho que ele tem Yoshi. Ele estava com muita coisa, e era assim que ele estava com muita coisa. Quem o convocou, ele estava com muita chance. A gente pensou que o Brasil ganha a capacidade financeira. A gente não viu o que é o Brasil, o gestor que não ganha a capacidade, ele teve a capacidade de gestão. Então, o povo pensou que o mundo ganha. Se inscreva no canal. É isso aí, dentro da sociedade, onde as pessoas a sua vida, quando foram todos os homens. Os fatimenses pagaram a votar do Parmente. Nós não pagaram. Nós não pagaram isso, porque eles não pagaram isso. Nós não pagaram outros. Nós não pagaram ele porque o povo era do nosso dinheiro, mas não pagaram ele. Ele não pagaram ele. Então, ele pagaram ele. Ele não pagaram ele. 50 centavos. Eu nunca vi um dólar por corrupção. Não podemos fazer nada. Eu estou falando do parlamento. Eu não consigo fazer nada. Se você não consegue fazer nada. Durante a luta, a resistência, o deputado já não consegue. Se eu morrer, então ele vai fazer nada. Mas eu não tenho a fazer nada. Mas eu não tenho a fazer nada. 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 Eu não tenho pra você não tiver nada. Estãomandados? Eu não tenho a fazer nada. Eles必iam aprender todas as pessoas. Estavam que as pessoas introducem nas calla. Os pés-as nos ajudarem foram Veraまだ. Eu não tenho com�도 porque as pessoas são libertadas então. Eles também VA часть do tratamento. Eu nãoневei como era para restaurarem a prestarfighta semana. Os são colocados noaffe. Mas para para responder a líliu que, Nós só depois poderá manter as costas atrás. Na timeline da liberdade nhà. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A gente vai levantar a gente. A gente vai levantar a gente. Então, você não vai fazer nada. Mas agora você vai fazer nada. Então, você vai fazer nada.